E aí o salve pessoal aqui é o Jair Bruno Coffy trazendo mais uma game player para vocês aí na coffe 2002 Bora aprender mais um combinho hoje aí pessoal hoje como você está pode estar vendo aí né o gif é ele do Andy né eu vou estar trazendo um combo casca aí do Andy para vocês aí né que utiliza 4 barras é um combinho bem legal do Andy né que praticamente dá quase 90% de vida mas sem mais delongas pessoal quem está chegando agora aí no canal já chega deixando aquele like aí para fortalecer e é nóis se inscreva no canal, bora para game player bora aprender um combinho legal aqui bem bacana com Andy ninguém ninguém é uma personagem chata né todo mundo odeia aqui né quando está jogando contra ele né pelo menos eu odeio bora lá então pessoal vou dar um save aqui ó beleza vamos começar daqui dessa posição mesmo que inicie né praticamente meio de tela né com um barraço pro canto eu vou fazer um combo aqui né assim que eu acertar né talvez para praticamente eu acho que eu vou acertar de primeira né eu já treinei bastante esse combo se não acertar beleza depois eu faço o passo a passo para vocês bora lá então com o combo bora lá então né praticamente meio de tela né é um combo que você acho que se tiver até aqui no meio da tela assim ó dá pra tá ali fazendo esse combo ainda se tiver no canto beleza se acertar nas costas beleza faz também né e se tiver a distância que tá na tela e quiser levar pro canto bora aqui no passo a passo né o que eu utilizei? pulo com chute né de C no chão com hit tá não deixei pegar dois hit não né porque afasta um pouco eu vou tá passando com um hit só pra vocês vou tá aparecendo então 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 vai pular C chute na chute com D e C o hit ativa a barra C e corre ó quem não sabe quando você dá C já dá dois toques assim ó porque ele tá correndo ó esse é o movimento ó com D e C e corre aqui que tá o segredo pessoal o que acontece com o Angel se ele for dar aqui ó aqui ó aqui ó o que acontece com o pessoal quando vai fazer como o Angel ele tem o golpe de shoryuken as vezes a pessoa dá o soco aqui ó e corre pra bater soco de novo acaba saindo shoryuken entendeu? o que que saiu? se já tá pra frente talvez a pessoa faz assim o movimento né vai querer fazer a melua curta aqui ó pra shoryuken o ideal ele tá fazendo assim ó fazendo o movimento pra trás faz o movimento pra trás e faz a magia entendeu? assim ó então tá saindo shoryuken ó então dá o C quando ativar a barra corre vai dar C de novo no hit assim ó vai dar C e vai pôr pra trás e fazer a magia ó é agora bora aqui né pra vocês saberem o tempo de tá cancelando isso aqui né vai fazer até na etapa de tá pegando o hit né o agarrão do Angel é esse daqui ó vai fazer isso reparem que dá 7 hits esse golpe aqui ele sozinho ó ele é 4 hits então na etapa que ele é cancelado pessoal é no terceiro hit ó olha aqui ó tá vendo? no terceiro hit a gente cancela na minha lupa frente com B ó é só baixa beleza e eu vou pra frente com B então se é 3 hits né pulando na cabeça um hit né dá mais um soco um hit né e mais um soco tá começando aqui ó então é 6 hits a gente vai tá cancelando no quinto hit então né na verdade né porque ele é cancelado no terceiro né como vai acrescentar 3 hits a gente vai cancelando a minha lupa frente com B no sexto hit beleza bora visualizar aqui ó tá vendo? sexto hit beleza? minha lupa frente com B agora que vem o outro macete né é isso daqui né esse golpe aqui gente ó ele não é carregado se você fizer diagonal frente ó frente C ou frente A o golpe sai ó tem que ser diagonal tá não precisa tá carregando aqui fazendo assim não só fazer diagonal frente A o frente C e no combo eu fiz frente C beleza pessoal é nessa etapa aqui ó vocês tem que treinar o seguinte né ativa a barra né só pra dominar né o combo né pra depois tá fazendo hit né faz aqui né cancelando no terceiro hit faz diagonal frente C ó treine essa parte aqui ó que vocês vão se dominar aqui vocês vão fazer o combo tranquilo ó tá vendo ó só pegar esse time ó beleza? bora visualizar no combo pra ver como é que fica até nessa parte beleza pessoal? aqui pegar o frente C o que vocês vão fazer? vão cancelar de novo com B tá vendo? esse golpe dá 5 hits você não pode deixar pegar o último hit pessoal porque a barra vai tá acabando aí que ó se você cansar na magia com B vai cancelar de novo na magia com B ó tá vendo? ele vai descer pra baixo o Andy ele tem esse golpe você faz mais B no alto aqui ó e aperta C não, aperta A na verdade ó ó ou C ele bate esse golpe pro chute aí depois diz que a gente vai tá cancelando o especial no especial bora visualizar até nessa parte o combo bora visualizar até nessa parte ele bate o chute em baixo aí depois vai ficar fácil minha gente é só tá é só tá fazendo o comando do especial né porque ele sabe só faz uma meia lua pra trás põe pra frente com os dois chutes ó aqui bateu esse golpe aqui ó 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 beleza? não tem segredo nenhum que eu não sei se que é minha lua ó bateu esse com as minhas lua pra frente os dois chutes e vai tá cancelando bora visualizar o combo de novo aí né pra tá finalizando a game trailer fico só be-beu o combo do Andy né tá aí né só pra vocês lerem o passo a passo aí né Se precisar, pausem o vídeo, né, e vocês vão só pegando o macete, não tem servido nenhum, né, é bem simples de tá fazendo, né. E como eu falei, né, não consegue fazer em 20 minutos, olha, né, porque confunde um pouco, faz o procedimento lá, né, ativa a barra e treina esse macete aqui, né. A segunda, a barra tava ativada, mas esse combo é tanto pra fazer com 4 barras ou com 3 barras, tá pessoal, se tiver 3 barras, você faz com especial de 1. Mas a gameplay hoje tá ensinando com 4 barras, praticamente 90% de vida. Beleza, então meus amigos, quem curtiu a gameplay, vai lá, não esquece de tá deixando o like, se inscreva no canal, e é nóis, tamo junto, E até breve aí eu vou tá trazendo mais gameplay pra vocês, ensinando os Kombi aí na costa, 2002. Falou pessoal, bom dia pra nós, e até mais, fui!